No episódio anterior... Eu tinha certeza que era a repiboca da parafuseta. É só trocar isso aqui, ó. Cerca de madeira. Peneira de trigo. Que maravilha! É cada uma também. Boa noite. A fazenda de quem? De quem? De quem? Que barulho é esse? Tá vendo lá do celeiro. Será que tem ladrão? Tem alguma coisa acontecendo lá dentro. Vou ligar pro 190. Caramba, esqueci o número. Vou ter que resolver eu mesmo. Pegar esse ferro aqui. Deve ser ladrão. Ai meu Deus! Que susto! Que que tá acontecendo? Deixa eu ver. Ah! É um cachorro? Como é que esse cachorro foi parar aí? Joga esse ferro fora. E aí Lulu? E aí Lulu? Tá calminho? Tranquilo, tranquilo. Vem cá vem. Vem cá vem. Fica de pé. Fica de pé. Oi, sou eu. Não sei se nada. Vou pegar uma corda. Onde é que tem uma corda? Ah, aqui no fundo tem. Eu vou amarrar você. Até eu achar quem é o dono. Vem cá. Vem cá cachorro. Vem, vem. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Cara, tô gostando de você, viu? Que bem que podia ter um amiguinho aqui, viu? Vem, 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 vem. 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 O cachorrinho. O cachorrinho. Vem cá vem. Vem. Pega. 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 Pega Rex. Pega. Pega. Isso. Pula. Pula. Vem cá vem. 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 Ai menino. Você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Vem cá vem. Vem. Segue. Senta. Ó. Eu tenho que trabalhar. Quando eu voltar, a gente vai lá na cidade e eu vou descobrir quem era seu dono. Fica aí. Ai, agora é colher. Gente ficou uma maravilha isso aqui. Aquele fertilizante funciona mesmo. Preciso levar os baús Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora Agora é só engatar os baús Agora sim, no cortador de grama Isso aí! Agora eu vou plantar de novo Ser corno ou não ser Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos botecos bebendo Arrumando confusão Toda a colheita ficou dentro do baú Agora é só ir vender Bora Max, Lulu, Rex Meninos, tem hora que você dá umas corridas loucas, né? Bora pra cidade! Vem, Lulu, vem! Vem! Vamos pra cidade Vender a plantação Chegamos Cadê aquele véio? Como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome Eu não acredito que esse cara ainda tá na cidade E aí, seu Rosário, beleza? Lembrei do nome do senhor agora Porque tá escrito em cima da cabeça O forasteiro veio se despedir Que nada, rapaz Vem aqui fora que eu vou te mostrar o que eu trouxe Você tá vendendo cachorro agora? Não, não, esse cachorro apareceu lá na fazenda Falar nisso não é de ninguém daqui, não? Nunca vi mais gordo O resultado de toda a minha colheita tá aqui, ó Dentro desses três baús Você sabe pra quem que eu posso vender? Você tá trabalhando pesado lá, hein? Ô Briana, você sabe se o Ivory ainda compra colheita, essas coisas? Ah, não sei não Mas se for pra cima, nessa e fora daqui Eu mesmo compro Quer trocar na passagem de ônibus? É, acho que ela não foi muito com a minha cara, não É, nem todo mundo aqui foi com a tua cara, não Mas quer falar com o Ivory? Ele tá lá no fundo Atrás do prédio cinza Valeu, Rosário Dá licença, meninas É, esse cachorro apareceu Adeu, parabéns, Adeu Ai, desculpa, minha amiga Você tava falando de cachorro? Ai, eu adoro cachorro É esse aqui? É, ele apareceu lá na minha fazenda Ah, então é você que comprou a fazenda de quem? Na verdade, eu comprei do banco Eu nem sei quem é quem Mas isso não importa Você podia aparecer lá qualquer hora pra brincar com o cachorro? A gente podia mesmo marcar qualquer coisa Essa cidade é tão parada Bom, então, é, a gente se fala Eu vou ali vender meu cachorro Não, é, ups, vender minha colheita E a gente combina Tchau, Tata Tchau Tô falando cachorro É claro É, então, até logo Meu Deus, que menina linda E aí, parça É, onde tá o Ivory? Ô Ivory O Gabiru tá aqui pra falar com você Ah, o pessoal aqui sabe até meu nome? Ah, você é o segundo assunto mais falado aqui na cidade Ah, é? E qual é o primeiro? A porta do seu Joaquim que deu crime Vixe Bom, Ivory Eu trouxe a última safra pra vender pra você Já me avisaram Pode deixar os baús lá que eu vou avaliar Ótimo, amanhã ela é pelas nove e eu volto Combinado E esse cara teve que ler com a minha irmã? Relaxa, José Ah, é, só mais uma coisa É, foi um prazer te conhecer Mas eu esqueci de perguntar seu nome É o Úrsula Tá escrito aqui em cima da minha cabeça Tô com a ligeira impressão que esse cara tá me seguindo O José que é meu irmão Ele é meio ciumento Vaza Bom, até mais A gente se fala Sai do meu pé Desde que o papai desapareceu Que você ficou desse jeito Vai achando que eu vou dar mole Valeu, seu Rosário Continua a reforma da cidade, hein Tá ficando top Tá ficando top? Que que é isso? Bora, Max, Lulu, Rex Bora pra casa E você vai falar pra mim Que vai ficar dando mole Pra um cara que fala top? Ah, e só a última namorada Que falava em Imbigo Não fala da Rosiclade Imbigo, imbigo Max, Lulu, o que que você achou da Úrsula? Também achei Ela é muito gata Ai, sai da frente, ovelha Boa ideia, Max, Lulu Vou fazer um pesqueiro legal E convidá-la pra pescar comigo Amanhã eu vou lá pra receber a grana E vou comprar uns móveis bem bacana em casa Pra poder receber ela Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em Úrsula a todo instante Vem cá, Max, Lulu, vem cá Vem comigo Ai, deixa de ser bobo Não esqueci de você, não Amanhã eu vou fazer uma casinha bem top pra você Hoje você vai dormir aqui no celeiro Tá? Buenas noches, companheiro Vem cá, dá um cheiro, Max, Lulu Hum, você tá fedendo, hein Amanhã eu vou te dar um banho Tchau Tchau Vai em cender o fogo De tu piel callado Cali tus lamas Estamos apasionados Para que pegamos Rrrr 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 Obrigado.